Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. E hoje vamos para a parte final aí de tudo sobre a fibromialgia, parte 3. Para você que não assistiu a parte 1, a parte 2, ela está aqui no canal. Se você é inscrito, aproveita lá para acessar. Não perca, é bem detalhadinho para você entender tudo certinho. Por isso que eu fiz em 3 partes, para não ficar cansativo, não ficar o vídeo longo e você entender facilmente. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva para você estar acessando esses vídeos e muitos outros relacionados a doenças autoimune. Então, bora lá para o vídeo, tudo sobre fibromialgia, parte 3. E no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Bora lá? Vamos lá! Medicamentos para fibromialgia Entre os medicamentos mais usados para o tratamento da fibromialgia estão aí os antidepressivos tricíclicos em doses baixas, administrado em doses inferiores às usadas em casos de depressão, relaxantes musculares, anti-inflamatórios não hormonais, analgésicos comuns e opioides que podem ser utilizados aí na exacerbação da dor por curtos períodos de tempo. Somente um médico pode dizer qual medicamento mais indicado para o seu caso, bem com a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre a risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes e, se tomá-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que prescrita, siga sempre as instruções na bula. A fibromialgia tem cura? A medicina ainda não desenvolveu um método para curar a fibromialgia, porém, o prognóstico da fibromialgia é melhor hoje do que nunca. Com o tratamento indicado, é possível aí ter o controle dos sintomas. A dor e a falta de sono associada à fibromialgia pode interferir aí na sua capacidade de funcionar em casa ou no trabalho. As frustrações de lidar com uma condição muitas vezes incompreendida também pode resultar em depressão e ansiedade relacionada à saúde. Convivendo com o prognóstico A fibromialgia é uma síndrome de longa duração com flutuações frequentes na intensidade da dor. Seguindo o tratamento corretamente e tomando os devidos cuidados dentro de casa, os sintomas tendem a melhorar e, mais importante ainda, os devidos cuidados que a pessoa com fibromialgia não perde aí a sua capacidade funcional. Em casa, você pode tomar algumas medidas para ajudar no tratamento e a conviver melhor com a doença. Reduzir o estresse diário, dormir o suficiente para estar descansado no dia seguinte, exercitar-se regulamente, manter o mesmo ritmo de vida e preservar o estilo de vida saudável. A fibromialgia pode ser confundida com depressão? As alterações do humor, como irritabilidade e tristeza, estão presentes em até 70% dos pacientes. A depressão aparece em até 30% dos casos. Os sintomas da depressão podem ser confundidos com os da fibromialgia. É necessário que o médico acompanhe o paciente, faça o tratamento diagnóstico precoce e inicie o mais rápido possível esse tratamento da depressão. A depressão piora os sintomas da fibromialgia, assim como a fibromialgia também piora os sintomas da depressão. Quem tem fibromialgia pode fazer exercícios? Os pacientes que têm a fibromialgia devem e podem fazer exercícios físicos, principalmente o condicionamento aeróbico, que proporciona os melhores resultados, a médio e longo prazo. Os pacientes referem-se melhora dos sintomas dolorosos e da fadiga, e a introdução de programas de exercícios físicos, seja no solo ou na água, tem apresentado aí bom sucesso no alívio dos sintomas. Há prevenção? Não há forma de prevenção para fibromialgia, porém, o tratamento precoce e adequado pode ajudar a evitar danos adicionais. Até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham tirado aí todas as suas dúvidas sobre fibromialgia com esses três vídeos aí, tá? Se você gostou do conteúdo, peça o seu like aí para você estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Então, deixe o seu comentário, compartilhe com a gente aqui, se você tem a fibromialgia, se você toma algum medicamento, como que está sendo o tratamento, para que outras pessoas possam aí também ver. Está também tirando aí a sua dúvida junto com vocês nos comentários. Vai ajudar bastante, tá? E se você não é inscrito, aproveita, se inscreva. Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a doenças autoimune, tá? Porque esse é um canal informativo. Lembrando que não vai substituir nem a sua consulta e nem a sua medicação, tá? Como que está todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem, tá? E aí, a consulta? Todo mundo já foi para a consulta? Como que está o medicamento? Está fazendo efeito? Também comente aqui. Vamos interagir aí, tá, gente? Gente, desculpa aí a minha cara de cansada. Ó, perdão, gente. Eu estou dormindo pouquíssimo. Cabeira caindo, estou dormindo pouquíssimo. Por causa das doenças, vocês sabem, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para a Helena Barbosa, que ela comentou no vídeo aqui qual a diferença entre acetimatoide para esse pão de leite anquilosante. A Helena Barbosa, ela comentou aqui. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Helena. Espero que você esteja super bem, tá, meu amor? Ela falou que, ó, tem o artrite hematóide, já vai para 4 anos. O meu médico disse que não tem cura. Eu tomo o Tecnomédico. O Tecnomédico, gente, para quem não sabe, é o Metrotexato. Esses que você compra em farmácia, tá? E o Requinol. Mas mesmo tomando esse remédio, eu sinto dor. Poxa, Helena. Tenta ver com o seu reumatologista para você estar trocando. Você já falou para ele. E tem que lembrar... Você tem que saber, ou, Helena, não sei se você sabe. Que o Tecnomédico, que é o Metrotexato, junto com o Requinol, eles demoram um tempinho para ele fazer o efeito. Eles têm que entrar no organismo, no organismo, se adaptar a ele, para você ver o resultado, tá bom? Geralmente, é uns 2 meses, 3 meses, ele está podendo fazer o efeito que é esperado, tá? Mas mesmo assim, procura estar passando isso para o seu médico, tá, meu amor? Melhoras aí com a sua dor. Um beijo no seu coração, Helena Barbosa. Tá bom, meu amor? É sempre bom, né, gente? A gente compartilhar informações. A gente fica meio perdida. Mesmo quando a gente passa com o nosso médico, a gente gosta de conversar e compartilhar. Tá? Deixa eu ver aqui mais comentário. Quero mandar um beijo para a Viviane Carvalho. Beijo, Viviane. Tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem, tá, meu amor? Ela está comentando aqui no vídeo do medicamento Pantonga, que ela falou, olha, já usei esse medicamento e realmente funciona. No meu caso, a queda de cabeça estava muito grande. Com quatro meses de uso, já havia parado de cair. Muito bem. Olha lá, Viviane compartilhando aí a informação em relação ao medicamento Pantonga. Obrigado, Viviane Carvalho, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento aí que você usou. Esse medicamento, essa vitamina aí, né? É sempre bom estar passando para outras pessoas. Para que elas passem para o seu médico, né? Olha, doutor, esse medicamento funcionou com tal pessoa. Será que comigo funciona tão bem? Então, é sempre bom. Lembra, gente, que não é para você se automedicar, não. Passa isso para o seu médico para ver o que ele pode estar falando a respeito, tá? Um beijo, Viviane Carvalho. Obrigada, tá, meu amor? Vamos ver mais aqui. Gente, eu gosto muito quando vocês compartilham a informação. Isso ajuda muita gente, tá? Quero mandar um beijo para a Gleice Dias, que ela só falou... Oi, Gleice Dias. Tá tudo bem com você, meu amor? Espero que você esteja super bem, tá? Deixa eu ver aqui mais pessoas. O Odair Fernandes, que ele está dizendo aqui que ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele falou, e você? Fala de onde? Eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, aqui. Região do Vale do Paraíba, Odair. Um abraço para você, meu amigo. Obrigada por compartilhar aí de onde você mora. Um beijo para todos, o pessoal de Minas, todo o pessoal de Belo Horizonte. Adoro. Adoro o pessoal mineirinho. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Um beijo para Dona Fran Laurentino. Dona Fran, tudo bem com a senhora? Espero que esteja super bem com a senhora. Como tá dos dodói? Já melhorou dos dodói? Espero que tenha melhorado. Dona Fran, ela tá comentando aqui no vídeo sobre a diferença entre astrite reumatoide reativa. Ela, olá, minha querida, impossível não ficar informada aqui nesse canal. Gratidão. Ah, imagina, Dona Fran. Falou, estou de Caruaru, Pernambuco. E você falou de onde? Jacareí, estado de São Paulo. Jacareí, interior, tá? Região do Vale do Paraíba. Dona Fran, um beijo para Caruaru, Pernambuco. Olha, eu sou nascida em Teresina, no Piauí. Sou da Terrinha. Vou passar as pandas. Beijo, Dona Fran. Fica com Deus, tá, meu amor? Vamos ver mais aqui. Vamos mandar mais um para terminar. Será que eu termino? Será que eu não termino? Vamos ver aqui. Quero mandar um beijo para a Clary Cabral. Ela tá falando... Oi, lindona. Eu moro em Joiville, Santa Catarina, que tá frio. Graças a Deus. Prefiro frio. Dói, mas a artrite reumatoide, mas o calor eu passo mal. Me encha demais também. Ultimamente eu tô preferindo o frio, viu, Clary? Porque eu também passo muito mal. Fico assim mais cansada. Fico, parece que eu me sinto mais pesada. E é isso. Tô toda escabelada. E também. Ultimamente eu tô preferindo, mesmo com a dorzinha, eu estou preferindo também o frio. A gente dorme um pouco mais, a gente, né? Beijo, Clary. Ai, falando um pouco mais, eu já estou me dando sorinho. Gente, desculpa ficar abrindo o boca e fechando, tá, gente? Porque eu tô muito cansada. Muito, 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 muito. Gente, eu vou mandar só mais um beijo. E vou mandar tixal, tá? Eu quero mandar um beijo para a Sheila Reis. Beijo, Sheila, que ela tá falando que ela é de Belém do Pará. Ô, Belém do Pará. Beijo para vocês. Um dia que é quente e no outro chuva. Deixa eu ler aqui, gente, outro pedacinho dela aqui. Agora está frio. Muito informada com seus vídeos. Um bom dia. Ai, bom dia para você também, Sheila. Sheila Reis. Obrigada, viu? Fico muito contente aí que eu esteja ajudando vocês aí com o meu vídeo, tá? Fico muito contente, gente. Vocês não têm ideia. Para finalizar, um beijo para minha querida Lu. Oi, Lu. Tudo bem? Como que você tá, meu amor? Você melhorou? Um beijo para você, tá? Ela está falando aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, meu amor. Sábado passado fui internada. Menina, fui internada às 5 da manhã com crise de artrite, desenteria e muita dor de estômago. Será que está tudo relacionado com a doença? Tá. Não só com a doença, mas também com o efeito colateral da medicação também, Lu. Mas a artrite também causa isso, meu amor. Melhoras. Deixa a gente informada aqui para saber se você já melhorou do dodói, Lu. Um beijo, meu amor. Fica com Deus, tá? Ai, tadinha, gente. Um beijo no seu coração, Lu. Depois você fala para a gente como que você está, se você melhorou, tá? Cada coisa que a gente sente, né, gente? Bom, pessoal, finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas três partes aí, de tudo sobre a fibromialgia. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E amanhã eu volto às 8, tá? Um beijo nos corações. Comentem, compartilhem. Não esqueçam do joia, gente. Preciso muito do joia. Quer ser membro do canal? Clica aí, seja membro do canal. Seja aí um patrocinador aí para ajudar o canal a crescer, tá, gente? Eu vou fazer uns vídeos aí só para membros. Uns vídeos do dia a dia, eu em casa. Alguns vídeos bem curtinhos, assim, para vocês verem um pouquinho do meu dia a dia também em casa. Só para membros do canal. Vai lá, clica e seja membro. Paga só R$2,99, baratinho. Ajuda lá o canal a crescer, tá? Beijo. Quem não chora, não vamos, né? Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Eu volto amanhã. As redes sociais do artrite está aqui embaixo. Vai lá. Fica com Deus. Fui.